Hoje eu vim falar pra vocês sobre a série Millenium, que foi escrita por Stig Larsson. Ele é um autor sueco e infelizmente ele faleceu pouco depois de ter entregue a série completa para a editura. É uma das minhas séries preferidas, eu acho que é a única que eu tenho todos os livros, e eu consegui cada um de uma pessoa, eu li um por ano, então faz três anos que eu to com essa série. O último eu acabei recentemente, faz umas duas semanas, foi uma das minhas leituras de férias. Eu demorei bastante para conseguir ler os três livros, não porque eles são cansativos ou chatos, mas porque eram tão legais que eu achava chata a ideia de terminar e ter que dar tchau para a história, para a Lisbeth e etc. Então eu me obriguei a demorar para ler, tanto que o último livro eu ganhei no ano passado, eu poderia ter lido no ano passado, mas eu não quis. Então vamos lá. Vou apresentar primeiro os livros para vocês. O primeiro livro é Os Homens que Não Amavam as Mulheres, que em 2011, acho, teve uma adaptação cinematográfica americana, embora a trilogia completa tenha uma adaptação sueca, que eu ainda não vi, mas gostaria. Inclusive eu baixei no computador e eu pretendo bem breve. Os Homens que Não Amavam as Mulheres conta a história do Michael Blonks, Mikael Blonksvigst. Eu nunca aprendi a falar o nome deles, por mais que seja uma série que eu gosto bastante. Eu sei falar o da Lisbeth Salander e o da Erika Berger, mas as pessoas da repartição e tal, são os nomes muito complicados, é que nem livros russos. Eu nunca consigo falar sobre o nome das pessoas, mas enfim. O Michael, ou Mikael, eu não sei qual seria a pronúncia sueca da história, mas, Dani, se vamos parar de falar de pronúncias. Ele é o jornalista e ele escreve na revista Millennium, que na verdade é a revista dele, ele e a Erika são os donos da revista. E enfim, ele é abordado assim por um pelinho fofo, que tem uma sobrinha desaparecida e que quer que o Michael, como o Michael faz jornalismo investigativo, ele acha que o Michael vai conseguir descobrir o paradeiro dessa sobrinha dele, que desapareceu há sei lá quantos anos. E daí, pra isso, o Michael tem que se mudar pra cidade dele, ele faz todo um levantamento da família e tal, vai tentar descobrir o que aconteceu. E aí ele acaba conhecendo a Lisbeth Salander, que trabalha na Milton Security, que é a empresa de seguranças, que o Michael pede ajuda pra poder se sentir seguro e pra poder fazer umas operações não muito legais. legais. Enfim, aí a Lisbeth vai lá e ela é sensacional, porque ela é uma hacker de primeira linha, assim. Então ela consegue ajudar ele em absolutamente tudo. E a história vai se desenrolando e é muito legal. O livro, ele tem... eu já fiz um vídeo, aliás, sobre ele. Tá por aí. Ele tem umas 500 e poucas páginas. E você lê, assim, muito rápido. Porque você termina de ler um capítulo, você quer muito ler o outro pra você saber o que tá acontecendo. E o final é surpreendente, o que é bem legal. E, enfim, tem ilustrações, mapas da família e afins pra você ficar sempre... anunado na história. E aí, eles... o livro é dividido em partes. E aí, em cada parte, tem, assim, uma coisa escrita sobre a violência contra as mulheres. Na Suécia, né? Então, é bem... bem massa. O segundo livro é A Menina que Brincava com Fogo. Certo? Que também, nossa, foi muito legal. Esse eu li, acho que, em uns dois dias, que eu não conseguia mesmo parar de ler. É sensacional. Ele tem 600 e poucas páginas. E não dá mesmo pra parar de ler. É muito bom. E esse aqui, o mais... hum, dele é que ele conta o história da Lisbeth. Só que a Lisbeth não aparece. Ela só aparece no começo e no final do livro. Todo desenrolar da história, você só sabe sobre a Lisbeth, baseando-se no que os jornais estão falando dela, no que as outras pessoas estão falando dela. Você nunca sabe o que está acontecendo com ela de verdade, como ela está, o que está rolando, se o que estão falando dela é verdade, se o que estão falando é mentira. Você não sabe. Dá uma linha, porque daí você quer descobrir quando é que a Lisbeth vai aparecer, quando é que as coisas vão ficar claras. E, assim, é muito legal. Você fica super tenso o livro e você não consegue terminar. Tipo, você não consegue parar de ler. Você precisa descobrir o que está acontecendo. A história, ela... É assim, a Lisbeth inventam, ou não, a gente está descobrindo lendo, que ela é uma assassina de, sei lá, quantas pessoas, e que ela fez um monte de coisa errada, e blá, 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 e daí querem ir atrás dela para descobrir os fatos. Só que, enquanto isso, a mídia já está lá, soltando, que a Lisbeth foi feita em tal lugar, que ela fez isso, que ela fez aquilo, e blá, 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 e é uma loucura. E, enquanto isso, o Michael está tentando descobrir onde a Lisbeth está, o que está acontecendo, para tentar reverter a imagem que tem dela, porque ele gosta dela, e, enfim, eles são amigos, e ele não acha justo que ela seja... ... ... ... ... ... É bem angustiante. E nesse livro ele já não tem a divisão das partes, que nem no outro que falava sobre a violência das mulheres. E o prefácio dele é extremamente matemático, o que é muito engraçado, porque a Lisbeth resolve estudar matemática. E daí tem algumas partes escrito equações no meio do livro. E é bem interessante. Porque você não sabe muito bem o que fazer com isso na história e você não sabe muito bem o que está acontecendo. Mas é bem legal. E daí o terceiro livro, que é A Rainha do Castelo de Ar. Ele é o mais comprido, mais longo. Ele tem setecentas e tantas páginas. E também foi lido bem rápido, porque como eu já disse, eu não consigo demorar para ler essa série. O que é uma pena, porque eu já sinto muita falta da Lisbeth. Ela é incrível. É a melhor personagem feminina do universo. Eu já falo mais detalhes sobre ela. Mas enfim. Esse livro, ele conta que a Lisbeth está ferrada lá, porque aconteceu uma pá de coisa na vida dela. e ela precisa provar para a justiça que ela é inocente. Só que, enfim, tem um monte de complicações que eu não posso ficar falando muito, porque é spoiler, porque você vai descobrindo nos outros livros. Enfim, o fato é que ela é injustiçada pela justiça desde sempre. O Estado só ferra com ela, desde que ela é ela. E daí é uma loucura de ela e o Michael e a advogada dela tentando resolver e tentando mudar a situação. E enquanto isso, a Erika começa a trabalhar em um novo jornal, porque ela ia ganhar mais dinheiro. E aí ela tem várias outras complicações lá também. Então, e assim, esse livro, ele é interessante, porque assim, se ele é um parágrafo, aí nesse parágrafo está no cenário tal da história, com tais personagens acontecendo tal coisa. No próximo parágrafo, já está em outro cenário, com outros personagens fazendo outra coisa. Que é para dar a ideia de que eles estão fazendo as coisas ao mesmo tempo, só que em locais diferentes, certo? E daí é complicado, porque você está lendo e você quer saber o que está acontecendo com aquele personagem do primeiro parágrafo. Só que daí quando você lê o segundo, já é o outro. E daí quando você termina de ler esse segundo parágrafo, você também quer saber o que está acontecendo com esse outro. E aí você não consegue parar de ler, porque você quer saber o que está acontecendo com todos, no fim das contas. E, enfim, é bem legal. Os capítulos são muito compridos, e isso é uma coisa que me incomoda um pouco, porque eu gosto de capítulos curtos para eu poder ler vários capítulos ao longo do dia, assim. E eu não consigo parar de ler um livro se eu não tiver terminado o capítulo. Então, para mim era complicado, porque não tinha a hipótese de começar a ler e largar o livro. Porque eu precisava ler um capítulo inteiro. Então, eu precisava ter tempo para ler um capítulo inteiro. Porque um capítulo tinha 30, 40 páginas. E daí, enfim, eu só consegui... Eu comecei a ler ele antes das férias. Eu li as primeiras 50 páginas, na hora que eu vi que todos os capítulos eram muito grandes, eu tinha que dar uma pausa e continuar durante as férias, porque eu saberia que eu teria tempo para ler ele seguidão. Porque não tem como não ler seguidão. Não é que você vai se perder na história, mas é porque você perde... Você perde o insight, o... Ai, você perde o gosto, assim, pela história, sabe? É muito mais legal quando você pode ler seguidão. Mas, enfim, a série Millennium, ela não é uma série só sobre investigação e Elizabeth Michael e essa loucura toda insana que eu estou contando para vocês. Ela é uma série muito legal, porque eu não sei se, na verdade... Não, eu sei. Provavelmente o autor queria dar essa intenção, mesmo por causa do título do primeiro livro e dessas pequenas partinhas sobre a violência da mulher. Enfim, o que a gente vê na continuidade dos livros é que a intenção é de ser uma história feminista. Porque a gente vê basicamente todas as personagens femininas do livro serem prejudicadas por todo mundo, o tempo inteiro. Só que elas não são submissas, elas não ficam ali paradas esperando que alguém vá lá e salve elas. Elas lutam pelas próprias vidas e fazem justiça com as próprias mãos quando necessário, porque elas percebem que elas estão sendo injustiçadas e que não está certo o que está acontecendo, então elas ficam tentando se salvar. E os homens têm, assim, uma... Você percebe bastante homens nesses livros. Assim, o foco do livro é a história das mulheres, mas a narrativa quase inteira e quase todos os personagens são homens. Então, é meio que uma história sobre mulheres relatada sobre... Relatada a partir da visão de homens ou algo assim. Eu não sei muito bem como falar. Mas, enfim. E a Lisbeth, ela é o cerne da história. Então, tanto que em inglês, o título do primeiro livro... Eu já estou rindo. Tá. Vai não? Não. Tchau. Tchau. Até já. Tanto que em inglês, o título do primeiro livro é The Girl with the Dragon Tattoo, que é a menina com uma tatuagem de dragão, porque a Lisbeth tem essa tatuagem. Então, você já fica claro que ela é a protagonista. E era uma protagonista que, como eu já disse, no segundo livro, ela não aparece praticamente. O livro tem 500 páginas, se ela aparecer em 100, já é, assim, muito. Então, você fica assim, tipo, que tipo de protagonista é essa, sabe? Qual era a ideia dele? E eu acho isso genial, porque a ideia dele é mostrar que a imagem de uma pessoa não é construída só pelas atitudes da pessoa, mas pelo que as outras pessoas pensam dela. E o quanto a influência dos outros em você pode impactar a sua vida e o seu modo de ser visto e de agir mesmo. Enfim, a Lisbeth, ela é um alvo de injustiças de todos os lugares e ela não, nunca, em nenhum momento, se sente submissa e injustiçada. Ela se sente injustiçada, só que ela não deixa que isso dure muito tempo, porque ela vai lá e dá um jeito de fazer a pessoa pagar, sabe? De prejudicar o outro por ter prejudicado ela. Mesmo que várias vezes não tenha sido de maneiras legais. Enfim, eu não sei até que ponto eu concordo com isso, porque eu não gosto muito dessa ideia de justiça com as próprias mãos, mas em determinados casos, como no da Lisbeth, ela com o histórico dela de ser injustiçada pelo Estado, não tem como você querer que uma pessoa assim confie no Estado. Então, não tinha como esperar que a Lisbeth, de repente, fosse deixar o Estado cuidar da vida dela e fazer as coisas certinho. Ela precisava ter os artifícios dela e conseguir mostrar... Conseguir fazer a justiça funcionar para ela desse jeito, do jeito dela, assim. Porque a justiça comum não ia favorecer ela, porque ela era subalterna, assim. Então, ela era uma pobre coitada mesmo. E é muito legal saber que ela tinha consciência disso e que tentava com as próprias mãos e com todos os artifícios que ela tinha se prevalecer, assim, se afirmar. E, assim, a Lisbeth, ela é um exemplo de pessoa autossuficiente, independente, com vontade própria, com determinação, extremamente inteligente. Enfim, ela é foda. e, não sei, sabe? Ler esses livros é sensacional, porque você fica pensando putz, se o mundo tivesse mais pessoas como a Lisbeth, como seria? Ou se o mundo tivesse uma pessoa como a Lisbeth, como seria? E, também, você fica com aquela coisa de, meu Deus, o quanto eu posso ser parecida com a Lisbeth? O quanto de Lisbeth Salander eu posso canalizar na minha pessoa? E o quanto eu poderia ser melhor e mais construtiva para o universo e para mim mesma e para as pessoas que me rodeiam, sabe? Então, esse livro, esse terceiro livro foi, assim, a principal coisa que me... foi o motivo das minhas férias terem sido férias extremamente introspectivas. porque depois que eu li esse negócio eu ficava repensando eu no universo também tipo nas... todas as possibilidades e em todos os âmbitos e em tudo, assim. E eu não sou muito... não costumo fazer isso. Eu não costumo pensar no meu papel no mundo e, enfim, e a partir desse livro eu consegui. Então, eu acho que além de ser uma história sensacional com personagens maravilhosamente construídos com uma dinâmica incrível e, assim, uma história muito legal de ser lida mesmo além disso ela ainda tem um poder de mexer com a gente, assim. E eu acho que isso é uma coisa muito necessária em livros e muito difícil de se encontrar em séries de livros, assim. Porque geralmente as séries de livros elas são mais para entretenimento mesmo não muito para a construção de pessoas. E eu acho que o Stig Largson tinha consciência plena do poder dessa série nas pessoas. E eu realmente fiquei chateada e fiquei muito chateada. Porque atrás de cada livrinho tem o trecho sobre o autor e sempre fala que ele morreu assim que entregou para os editores a trilogia é um vítima de um ataque cardíaco ele tinha 50 anos e enfim muito chateante, assim. Eu espero que existam mais autores capazes de fazer histórias boas em tantos âmbitos e sei lá que as mulheres um dia consigam ser pelo menos um pouquinho mais parecidas com a Lisbeth porque por mais que ela seja destrutiva criminosa e afim ela é sensacional sabe eu acho que putz eu acho que a maioria das coisas que formam a Lisbeth são faltantes na maioria de nós mulheres que infelizmente sofremos com uma submissão generalizada e que por mais que a gente tente a gente acaba sendo prejudicada em vários momentos simplesmente por ser mulher e às vezes a gente não sabe muito bem como agir ou o que fazer e como fazer eu acho que a força da Lisbeth perante situações tão drásticas e absurdas não só da Lisbeth mas das outras mulheres que aparecem na na série porque a Harriet a Harriet a própria Erika enfim eu acho que mulheres assim são exemplares e que a gente devia em geral assim a gente eu digo nós mulheres deveríamos ter mais contatos com literaturas assim do que com aquelas de ah mulheres coitadinhas que tem um príncipe pra salvar e assim eu sei que não são todos os livros que tem príncipes mas a maioria dos livros das mulheres são coitadinhas que tem algum homem pra salvá-las de algum modo ou elas vivem em função dos homens e afins e eu acho que não é bem assim que devia ser e que eu espero que não seja assim porque sinceramente é muito desanimador imaginar que a gente tenha uma vida inteira e que a gente não possa vivê-la se não for em relação com algum homem em determinados em todos os momentos assim então sei lá eu acho que a garra da Lisbeth e a força de vontade e de vida mesmo que todas essas personagens mostram é muito importante pra construção de nós mulheres e que a gente devia sim ter contato com mais literaturas desse modo e que seria muito mais legal se existem literaturas assim escritas por mulheres eu ainda não entrei em contato com nenhuma talvez existam mas eu não sei então sei lá se vocês tiveram alguma coisa pra me indicar eu tô aceitando porque sinceramente assim eu acho que essa série a Lisbeth Salander é pra mim uma representação de mulher ideal em vários sentidos e sei lá eu acho que poxa já estamos em 2014 já está na hora de a gente parar de ser trouxa e eu sei que é meio chato e não politicamente correto falar isso porque eu sei que muitas mulheres simplesmente não tem a opção de não ser trouxa ou de não ser submissa e de poder agir segundo as próprias vontades etc mas eu acho que aquelas que tem essa oportunidade deviam aproveitar sabe não tentar ser iguais as que não tem é isso eu super recomendo essa série e enfim até mais que mais que mais Obrigado.